As invasões de Lampião e seu bando de janeiro a novembro de 1924 5 de janeiro de 1924 Lampião invade a cidade de Santa Cruz da Baixa Verde em Pernambuco em busca de matar o seu ex amigo Clementino Quilé nesse combate Lampião incendiou três casas e foi repelido pela força policial comandada pelo tenente Pedro Malta nesse combate morreram Pedro Quilé e Alexandre Cruz, ficando ferido depois de Ano Alves Feitosa 11 de janeiro de 1924 Lampião ataca novamente Santa Cruz da Baixa Verde no Pernambuco foi repelido por Clementino Quilé que depois entrou na polícia ainda em janeiro de 1924 Lampião ataca o povoado de Tupanansi em Marandiba, Pernambuco onde na ocasião encontrava-se o pequeno grupo de cangaceiros comandado por Tibúcio Severino dos Santos vulgo Nego Tibúcio, ex-cabra de Zé Saturnino e odiado por Lampião Lampião então entra em combate e mata Tibúcio e seus cabras partindo o cangaceiro em vários pedaços e jogando o corpo no meio da rua março de 1924 combate de Lampião na Serra do Catolé em São José do Belmonte, Pernambuco Lampião é gravemente ferido no pé sendo cuidado pelo doutor José Cordeiro e pelo doutor Severino Diniz da cidade de Triunfo, Pernambuco a pedido do padre Kerler ele pensou em se entregar para a polícia mas depois voltou atrás e continuou no cangaço 27 de julho de 1924 Lampião manda um subgrupo com 84 cabras tendo o comando dos cangaceiros Antônio Ferreira, Livino Ferreira, Sabino Gomes, Paizinho, Meia Noite e o fazendeiro Chico Pereira é para atacar e saquear a cidade de Sousa na Paraíba tudo na cidade virou alvo de saque os cangaceiros roubaram o comércio, residências tendo a cidade um prejuízo incalculável o principal alvo era o coronel Otávio Maris desafeto de Chico Pereira que fugiu o juiz doutor Arquimedes Souto Maior foi humilhado em praça pública pelo bando o destacamento local era comandado pelo tenente Salgado que nada pôde fazer depois desse ataque o coronel Zé Pereira de Princesa Isabel na Paraíba nunca mais deu proteção ao cangaço 14 de novembro de 1924 Lampião toca fogo na casa da fazenda Lagoa do Mato de Pedro Tomás Nogueira sendo perseguidos pelos nazarenos Manuel Jurubeba, Manuel Flor, Inocêncio Nogueira e Livino Caboclo até chegar a fazenda Baixas de Antônio Feitosa em Floresta, Pernambuco lá houve novo combate entre Lampião com 15 a 20 bandidos contra os nazarenos Euclides Flor, Olímpio Jurubeba Helói Jurubeba, Pedro Lira Abel Tomás, Manuel Tomás e Davi Jurubeba que saiu ferido no tornozelo foi morto o bandido Manuel de Margarida e dos nazarenos Olímpio Jurubeba e Inocêncio Nogueira Legenda Adriana Zanotto